E aí galera, isso que é um triciclo, presta atenção aí ó, nosso engenheiro aqui, nossa engenheira aqui ó, gente boa, eu sempre passo aqui, dá uma olhada com ele, acompanhando isso aí já tem um tempinho já, olha aí, olha aí, olha só aí ó, dá uma olhada, olha aqui, o que que ele fez ó, e pra alegria de vocês, dá uma olhada, olha o motor que é, motor de Scania meu filho, Scania, motor de Scania, olha aí, vou ver se com ele, se ele pode dar uma ligadinha, pode dar uma ligadinha, só escuta o barulho da máquina, tá, olha aí ó, Eita nóis, olha aí ó, tá pronto ó, prontinho, olha aí ó, tá pronto ó, prontinho, olha aí ó, Acelera no pé né, acelera no pé, acelera na mão, tá aí ó, aí que marca.